E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Traremos aqui agora uma informação depois de 14 anos para vocês verem como o Alexandre Nardone está hoje Bem, após 14 anos, o caso de Isabelle Nardone tem sido lembrado na internet nos últimos dias O Google Trends, serviço do Google que identifica as principais pesquisas do mundo Confirmou que houve um aumento repentino nas buscas pelo termo relacionado ao caso Nardone O crime aconteceu na noite de 29 de março de 2008 De acordo com o julgamento do casal, Isabelle foi arremessada do sexto andar do apartamento Onde o pai morava com Ana Carolina e os dois filhos do casal Inicialmente, a dupla disse que o crime havia sido cometido por um invasor Mais provas periciais colocaram o pai e a madrasta na cena do crime Ficou esclarecido então, portanto, que Ana Carolina enforcou Isabella Enquanto o pai, Alexandre Nardone, cortou a tela de proteção do apartamento E jogou o corpo da própria menina O apartamento ficava no sexto andar do edifício London, na Vila Mazei, na zona norte de São Paulo O casal foi condenado por homicídio triplamente qualificado Alexandre Nardone foi condenado a 31 anos e um mês de prisão Ana Carolina pegou 26 anos e 8 meses A justiça entendeu que o parentesco entre Alexandre e a vítima eram um agravante Preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo Alexandre Nardone, que foi formado em direito, trabalhou como ajudante de faxina na lavanderia, na jardinagem e foi ajudante geral O portal UOL teve acesso ao currículo de Nardone na cadeia E foi mais ou menos assim Apoio na faxina interna Apoio em lavanderia Apoio em lavanderia novamente Ajudante geral Apoio em jardinagem Ajudante geral Ajudante em jardinagem E ajudante geral novamente E se foi mais um histórico da vida desse cara Que acabou com a vida de sua própria filha Que ele e sua esposa da época acabaram com a vida de sua própria filha Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso O que você acha desse rapaz O que você acha de todo esse caso Que envolveu aí todos os brasileiros Eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal